Música Histórias não contadas Episódio Os Fogos de Artifício de Gandalf Gandalf puxou um pouco as rédeas, fazendo a carroça desacelerar. O cavalo fez um leve desvio para a direita, passando ao lado da enorme pedra escura, que ficava no meio da grande estrada leste. Aquela era a pedra das três quartas, o sinal onde se uniam as fronteiras das quarta norte, quarta oeste e quarta leste. A fronteira da quarta sul ficava um pouco mais abaixo, seguindo uma das sebes que dividia os campos. O mago deu uma olhada para trás, verificando se todas as caixas de fogos ainda estavam no lugar. Então voltou-se satisfeito para a estrada. Caixas ajeitadas, nenhum sinal de chuva no céu. Um dia perfeito de verão no condado. — Ah, o condado! — suspirou Gandalf. Era muito bom estar de volta. Era o ano de 2901 da Terceira Era, e sombras se agitavam no leste. Já faziam vários anos desde a última reunião do Conselho Branco, onde Gandalf insistira num ataque a Dou Gurdur. Ele estivera lá, e descobriram o anão, que ele tentara salvar, mas morrer em seus braços pouco depois de lhe dar uma chave de ouro. Lá ele também descobrira que o necromante não era um serviçal da sombra, mas sim o próprio Sauron que voltara à fortaleza, e que ele estava reunindo os anéis de poder feitos em Eregion, e buscando arduamente o Um Anel. Era preciso detê-lo antes que ele se tornasse mais forte, mas Sauron foi terminantemente contra, acalmando os ânimos, dizendo que o Senhor do Escuro nunca encontraria o Um Anel, que estava perdido para sempre, e assim Sauron prevalecera sobre Gandalf, e o ataque não fora executado. Mas a despeito das afirmações tranquilizadoras de Saruman, a inquietação de Gandalf continuava. Vinte e um anos depois, a árvore branca de Gondor morreu, e não se conseguiu mais achar outro rebento. Ainda é mantida em pé, como um monumento, mas de uma glória que já não existe. Gondor está cada vez mais fraca. Há mais de dez estações, os Haradrim atravessaram Oporos e atacaram Gondor. Os Guilhas há muito que foi abandonada, e a ponte havia sido derrubada pelos orques. Nesse ano, foi a vez de Ethilien ser despovoada, por conta dos inúmeros ataques dos Urochs de Mordor. Gandalf sabia que a sombra estava se alargando sobre as terras dos povos livres, e que pouco ele podia fazer, a não ser manter-se em vigilância constante, indo e vindo pelos caminhos, buscando informações, e preparando a todos para o que ele temia, que ainda estava por vir. Por todas essas coisas, Gandalf apreciava suas idas ao condado, pois por mais que estivesse preocupado com o peso do mundo sobre suas costas, o condado era como um bálsamo de cura. Um mago olhava sorridente as plantações cobrindo as planícies e colinas, as sebes e aforedos que faziam retalhos de linhas verdes entre os campos. Ele estava tão contemplativo que teve que puxar rapidamente as rédeas, pois já estava quase ultrapassando a entrada para a vila de Beirágua. O cavalo fez uma curva fechada à direita, e eles entraram por uma estrada em aclive, bem cuidada, em meio às altas ribanceiras, com sebes baixas no topo. Andaram por cerca de um oitavo de milha e fizeram uma curva. Depois dela, a ribanceira diminuía e a sebe descia junto com ela, ladeando o caminho que subia e descia pelas colinas. Gandalf agora tinha um panorama aberto da região de Beirágua e Vila dos Hobbits, com a colina de Bolsão se destacando entre as colinas menores. Conforme seguia para Beirágua, o mago ia encontrando alguns dos pequenos pelo caminho. Um hobbit desviou seu pônei, abarroado de sacos de estopa cheios de vegetais, para dar lugar à carroça de Gandalf. Cumprimentou um mago erguendo seu chapéu com uma das mãos. Gandalf retribuiu com um aceno de cabeça. Alguns hobbits, acompanhados por várias crianças, recolhiam em cestos as frutas de um pomar à beira da estrada. Um portão de madeira na sebe dava acesso a ele. Os hobbits acenaram e as crianças gritaram agitadas e alegres, correndo até a beirada da sebe, vendo a grande quantidade de caixas na carroça. Parece que Gerontius Tukey já espalhou que a festa do meio do verão deste ano terá fogos de artifício, pensou Gandalf. Ele combinara com o hobbit que viria à festa quando visitou em grandes esminhos. da última vez que esteve no condado e lhe presenteara com um belo par de abotoaduras mágicas de diamante que se prendiam sozinhos e nunca se soltavam a não ser que fosse ordenado. Gandalf riu sozinho, lembrando a reação espantada do hobbit. Se havia algo mais esplêndido que visitar o condado, era visitar o condado durante uma festa. Fez o movimento com as rédeas, induzindo o cavalo a um galope mais rápido. depois de subir e descer mais uma colina menor, Gandalf chegou à beira-água. Um carvalho à direita com longos galhos retorcidos já anunciava que haveria uma festa. Seus galhos estavam todos enfeitados com bandeiras coloridas. Lamparinas eram penduradas. Elas seguiam em linha, presas aos caibros das casinhas de portas e janelas redondas, enfileiradas ao lado da rua principal dos dois lados. Mas foi ao chegar ao pátio central de beira-água que o mago pôde ter uma dimensão do que estava sendo preparado. Na fileira de árvores à beira do lago, hobbits no alto de escadas ou sentados nos galhos, espalhavam mais bandeiras e lamparinas. Um grande número de mesas e bancos foi distribuído pelo pátio e muitas barracas estavam sendo montadas no meio de gritos e risos dos pequenos e animados trabalhadores. A taverna do dragão verde que ficava ao lado do lago frente ao pátio estava recebendo uma dose extra de decoração. E uma carroça abalroada de barris nos quais estava escrito em língua comum Cerveja do Perca Dourada era cuidadosamente descarregada. Crianças hobbits corriam e brincavam entre os muitos que trabalhavam e o outro tanto que olhava e dava sugestões. Muitos pararam seu trabalho ao ver a carroça entrar no pátio e parar diante da taverna. Gerontius Tuque saiu alegre do dragão verde com uma rosquinha em uma das mãos e uma caneca de cerveja na outra vindo ao encontro do mago enquanto este descia da carroça. Aí está você! Quase achei que não conseguiria chegar a tempo, meu amigo! Magos têm essa mania de aparecer e desaparecer quando menos se espera. Nunca vou entender, mas fico feliz que tenha conseguido chegar. Gerontius olhou para enorme quantidade de caixas na carroça e as subiu. Essas caixas são grandes, hein? Já estou curioso para saber o que preparou para a gente esse ano. Meu querido Gerontius! Falou Gandalf animado. Só posso lhe dizer que será algo para ficar na lembrança. Gerontius, feliz e muito animado, comeu o último pedaço de rosquinha, então abraçou forte o mago pela cintura, derrubando parte da cerveja de sua caneca no chão. Gandalf correspondeu o abraço de bom grado. Já conhecia a amabilidade espontânea dos hobbits, a qual ele particularmente apreciava. Venha! Vou arrumar uma caneca para você. É preciso reabastecer depois de uma longa viagem. Posco, Rudibert, coloquem essas caixas no depósito da taberna e tranquem a porta. Adalgrim já está por aí com seu pequeno bando. Não está sendo um pouco duro demais a falar assim de seu neto? Argumentou Gandalf. Exatamente por ele ser o meu neto que tem autoridade para dizer isso. Já falei para meu filho Hildgrim que ele deixa aquele pequeno muito solto. Na mansão, em grandes esmias, mantenho ele na linha. Mas em festas grandes como essa, com tantas coisas para fazer e cuidar, ele acaba tendo mais chances de aprontar. E olha que ele já está entrando na vintolescência. Deveria estar ganhando um pouco de juízo. O sangue do Brandobras Berratouro fala alto em alguns da família. Só espero que ele não fique, sabe, aventureiro demais. Aventuras são desconfortáveis e perigosas. Ah, mas venha. Acabamos de abrir um barril fresquinho. Enquanto Gandalf andava em direção a uma mesa perto da taverna, Aldagrim e mais três crianças hobbits, que Aldagrim denominava como jovens aprendizes, espiavam gerontios e o mago se afastarem. Muito bem, cochichou Aldagrim. Flambard e Zygsmund vão entrar no depósito comigo. Os dois hobbits de 13 e 11 anos concordaram com a cabeça. Bilbo, você vai ficar de guarda e começar a subiar se vir alguém chegando. Bilbo gruniu a moado. Oh, por que eu tenho que ficar de guarda? Também quero ver o que tem nas caixas. Bilbo reclamou. Aldagrim voltou-se para ele com um olhar ameaçador. Sou o seu primo mais velho. Isso quer dizer que temos um acordo. Eu mando e você obedece. Bilbo já iria argumentar sobre essa lei que Aldagrim acabara de inventar. Mas Fosco e Rudbeck tinham trancado o depósito e estavam se afastando. Perfeito! Disse Aldagrim e puxou os outros primos. Flambard e Zygsmund. Bilbo viu-os correrem até uma das janelas redondas do depósito e Aldagrim mexer no fecho dela com um tipo de faquinha. Enquanto Flambard e Zygsmund olhavam ao redor. Assustados e vigilantes, Aldagrim dizia que os levava junto para lhes ensinar as coisas da vida. Mas Bilbo desconfiava de que o primo apenas precisava da ajuda deles para conseguir executar suas travessuras. Pois ele nunca lhes ensinou o truque de abrir as janelas daquele jeito. Por mais que tivessem lhe implorado. Clique! A janela abriu e eles entraram. Fechando-a atrás de si. Bilbo sentou-se no meio dos arbustos e começou a arrancar os brotos de ervas daninhas. Desanimado por perder a diversão. Sobre as ervas daninhas, todo hobbit aprende desde cedo a diferença entre o que deve e o que não deve ficar no jardim. Bilbo não era exceção. Tinha arrancado um bom tanto de futuros espinheiros quando viu algo que lhe chamou a atenção. Uma borboleta. Mas não era qualquer borboleta. Ela parecia estar refletindo o sol em vários tons de dourado. Ela era simplesmente deslumbrante. Enquanto Bilbo a admirava extasiado, ela pousou um pouco acima da sua mão. Bilbo não usou se mexer por um tempo. Queria olhar a pequena figura com mais atenção. Olhava todos os detalhes, riscos, manchas e pequenos círculos. Tudo era tão lindo. No entanto, mesmo sem que ele fizesse qualquer movimento, ela voou. Bilbo seguiu com os olhos, levantando-se. E quando se virou, a borboleta evaporou-se na sua frente. Como mágica. Bilbo levou um susto. Diante dele estava um homem da gente grande, de chapéu azul pontudo e botas pretas, olhando de forma séria para ele. Era um mago que viera na carroça. Gostou da minha borboleta mágica? Disse o mago, ainda sério. Como se chama, pequeno? E o que está fazendo escondido aqui, perto do depósito? Bilbo engoliu a saliva, nervoso. Bilbo ficou em silêncio. Então, como se algo tivesse lhe voltado à mente, fez um bico e tentou assobiar. Mas o máximo que conseguiu foi um sopro mudo, abafado e estranho. Gandalf riu. Não precisa ficar assustado, pequenino. Apenas estou curioso. Você sabe quem eu sou? Bilbo começou a mexer as mãos, olhando ao redor ansioso. Mas respondeu o mago. O mago da gente grande, que vovô Geronte os convidou para fazer luzes no céu. Hum, sim. É mais ou menos isso. Falou Gandalf alegre. Sou conhecido como Gandalf, o mago. Agora é a sua vez de se apresentar. Bilbo bolseiro, a seu serviço e de sua família. Respondeu Bilbo com uma leve reverência desajeitada, como se só então lembrasse das boas maneiras que sua mãe o havia ensinado. Muito bom. Disse Gandalf satisfeito. Agora vamos à segunda pergunta. O que está fazendo aqui, perto do depósito? O mago não estava sério. Parecia estar se divertindo com a situação. Bilbo, no entanto, mexia ainda mais as mãos. Estava prestes a usar a opção de sair correndo sem dizer nada, quando gritos vindos de dentro do depósito começarem. Logo, a janela que fora roubada mais cedo foi escancarada e Aldagrim, seguido por Flambart e Sigismund, assaltou correndo em fuga alucinada. Atrás deles, Tolman, dono da Taverna do Dragão Verde, saltou de forma desajeitada a janela, prendendo um dos pés enquanto passava, caindo de um jeito cômico do outro lado. Levantou-se rapidamente e continuou a perseguição, gritando enquanto corria desajeitado, puxando o ar, por conta do seu excesso de peso abdominal. Vou lhes ensinar uma lição, seus ladrõezinhos! Ninguém tenta roubar minhas cenouras premiadas e fica sem castigo! Parece que o Sr. Tolman estava guardando as sete chaves suas cenouras premiadas para a competição que aconteceria mais à noite, no mesmo depósito onde colocaram as caixas do mago. O senso de proteção do Hobbit e seus pensamentos conspiratórios sobre competidores mal intencionados roubando sua vitória certa o faziam averiguar suas preciosas cenouras a cada meia hora. Quando viu os meninos hobbits no depósito, não teve dúvidas de que estavam lá, amando daquele brandebook da Quarta Leste que garantira mais cedo que suas abóboras iriam derrotar qualquer outro vegetal da competição. Bilby Gandalf, assim como alguns outros hobbits que estavam ali perto, acompanharam de longe a perseguição até todos os envolvidos sumirem de vista na estrada que ia na direção da Vila dos Hobbits. Já estava na hora de você aparecer por aqui, Gandalf! Disse uma voz feminina se aproximando. Me perguntava se você conseguiria ver meu menino antes que ele crescesse. Ele já está com 11 anos, sabia? Mas ainda bem que você veio! Bela Dona, bom céu! Exclamou Gandalf. Mal ele terminou de falar, Bela Dona o abraçou pela cintura, como o fizera Gerontius. Então este é o seu filho, Bela Dona? Deveria ter suspeitado. Ele é... Bem, peculiar. Terminou o mago olhando o melhor Bilbo, que abaixou a cabeça envergonhado. Todos dizem que ele é a cópia do Bungo, comentou Bela Dona, acariciando o cabelo do filho. Mas eu sabia que você era mais esperto que a maioria, Gandalf! Bela Dona chegou mais perto do mago, falando num tom mais baixo. Ele só precisa da maçã certa no pomar do vizinho para o seu lado tuque despertar. Disse ela, orgulhosa. Precisa contar-lhe suas histórias de elfos, Gandalf? Ele vai amar ouvi-las. Ao ouvir a palavra Elfos, Bilbergueu a cabeça, seu rosto iluminado e seus olhos brilhando. Gandalf olhou de forma carinhosa. Contarei quantas ele quiser escutar. É tão bom que esteja de volta, meu amigo! Disse Bela Dona, rindo animada. Vamos! Bungo está ali na mesa, perto da árvore. Está nos esperando com o maço de erva fresquinho do vale comprido. Venha, Bilbo! Chega de procurar borboletas. Fiz biscoitos de ameixas. Bilbo deu a mão para a mãe, caminhando ao seu lado e olhou o mago que os acompanhava com curiosidade, esperançoso por ouvir histórias de elfos com biscoitos de ameixas como acompanhamento. Bilbo não vira tarde passar. Diante dele, sentado debaixo da sombra de uma das árvores à beira do lago, Gandalf, o mago, o levava aos lugares mais distantes da Terra-média com suas histórias. Contava sobre elfos que fizeram grandes feitos e foram embora, atravessando o grande e terrível mar. Isso arrepiou Bilbo, pois o mar era algo assustador para boa parte dos hobbits, que também tinham receio de rios caudalosos e fundos, a não ser os Brandebuks da Quarta Leste, que fabricavam e andavam em barcos, e muitos até sabiam nadar. Gente esquisita e imprudente, na opinião do povo de Beirágua. Enquanto o mago contava suas histórias, outras crianças hobbits se uniram a Bilbo debaixo da sombra da árvore, e assim como ele, ouviam atentas o que Gandalf dizia. Até Flambart e Zygsmund vieram sorrateiros e se misturaram no meio do grupo de crianças. A Aldagrim não estava vista, e o Sr. Tolman havia retomado a vigilância das suas preciosas cenouras, empoleirado na frente do depósito como uma ave de rapina. Cenouras e fogos de artifícios seguros, as histórias continuaram em meio ao caos da preparação da festa. Gandalf não contou apenas histórias de elfos, que eram as preferidas de Bilbo, mas também contou histórias de gigantes e trolls das montanhas, que eram sombrias e assustadoras, como a dos gobelins, que em muitos lugares são chamados de orques, à espreita na escuridão das cavernas e das matas profundas. Também havia histórias bonitas e com finais felizes. Princesas resgatadas e pobres filhos de viúvas que obtinham uma sorte inesperada e salvadora. Mas a história que as crianças mais se assustaram ao ouvir, portanto, a que mais gostaram, foi sobre os grandes dragões. Com suas bocas que cuspiam fogo e sua couraça que nenhuma lança ou espada podia quebrar. E como cavaleiros corajosos os enfrentavam e os venciam valorosamente. Bilbo e o restante das crianças teriam ficado ali até a noite, mas relutantes tiveram que ir se preparar para a festa. O pequeno hobbit estava tão sonhador e agitado que nem deu atenção às reclamações de sua mãe por ter deixado o chão do banheiro ensopado, por conta de sua luta mortal contra uma serpente marinha nas águas profundas e desconhecidas da banheira. Assim como não prestou atenção no seu pai batendo várias vezes na porta do quarto enquanto ele se vestia, ao mesmo tempo que lutava com dois trolls das montanhas usando uma espada imaginária. Finalmente, o colete bordado por sua mãe foi devidamente abotoado e seus cabelos ganharam uma ajeitada final pelos dedos de Beladona. O anoitecer já havia quase terminado e as luzes coloridas em beirágua brilhavam entre as bandeiras quando eles seguiam até o portão de Bolsão. Queria ter o dom da pintura e fazer um belo quadro dessa visão, disse Bungo sonhador. As luzes se destacavam na fileira de árvores e se refletiam nas águas escuras do lago. De repente, uma seta de luz subiu acima do lago e explodiu, se transformando num enorme lírio amarelo que se desfez em poeira dourada sumindo na superfície da água. Vamos! Falou Beladona com urgência, fechando o portão às pressas. Gandalf já está começando a soltar os fogos. Se não nos apressarmos, vamos perder o espetáculo. Beladona teve que pegar a mão de Bilbo e puxá-lo, pois ele ainda estava olhando a poeira dourada cair na água, fascinado. Por sorte, o lírio, a pedido de Gerontius, foi um chamamento para a festa e não houve mais nenhum até que todos estivessem em beira água, comendo petiscos e com suas canecas abastecidas com a cerveja local do dragão verde, mais a remessa enviada pelo perca dourada e os barris adicionais do Moita de Eira. Uma festa grandiosa que só se repetiu muitos anos depois, num aniversário repleto de presentes e surpresas. Gerontius desfilava, mostrando com orgulho suas abotoaduras de diamante, que ele ganhara de Gandalf, satisfeito em ver o espanto de todos ao vê-las abrindo com uma simples ordem do Hobbit. Longo Bolseiro, irmão mais novo de Bungo, que mais tarde se casaria com Camélia Sacola e teria um filho chamado Otto Sacola Bolseiro, que daria muita dor de cabeça para Bilbo no futuro, estava sentado numa das mesas e reclamava do excesso de tempero do ensopado para o irmão Caçula Bingo. Eu tenho um estômago frágil, todos sabem disso, poderiam ao menos ter feito algumas porções sem esse tempero nauseante, queixava-se Longo, fazendo uma careta de nojo. Tem tanta comida, Longo, apenas escolha outra, argumentava Bingo, sem muita paciência para as manhas do irmão. Mas eu amo ensopado, todos sabem disso, insistiu Longo ultrajado. Bingo deu um suspiro e foi para outra mesa, enquanto Longo procurava outra pessoa disposta a ouvir suas queixas, que na sua opinião eram mais do que justas. Mas não teve a atenção de mais ninguém, pois o espetáculo de Gandalf havia começado. Cinco setas brilhantes foram ao céu, acima do lago e explodiram em lírios brancos, rosados e vermelhos, seguidos por mais oito setas que formaram lírios azulados. O público aplaudia, gritava, assobiava, completamente em êxtase. Até as crianças pararam de correr e brincar. Mais sete setas subiram e revelaram um belíssimo arranjo de flores boca de leão, brancas e amarelas, seguidas por um jogo maior ainda em vários tons que iam do laranja até o vermelho. Então, explosões sucessivas de laburnos de fogo amarelos encheram o céu acima do lago, uma após o outro, como em uma dança repleta de harmonia e encanto. O espetáculo terminou com um enorme buquê e todas as flores desabrochando no céu, explodindo para todos os lados em várias formas e cores. A multidão de hobbits enrompeu num brado de vivas e aplausos, encantados com os fogos e animados pois aquele era o sinal de que o jantar iria ser servido. Gandalf sentou-se na mesa maior conversando e rindo com Gerontius, Beladona e Bumbo e mais alguns hobbits que não tinham o receio e a timidez natural dos pequenos para com a gente grande. Bilbo matava orques e trolls imaginários com seus amigos Flambard e Zismun pelos pátios. Enquanto Aldagrim espreitava nas sombras com uma cobra feita de pano à procura de uma próxima vítima. O Sr. Tolman cortava radiante as suas cenouras em pedaços depois de ganhar a disputa dos vegetais que fora feita após o jantar. Agora ele distribuía os pedaços de sua vitoriosa iguaria sem perder a oportunidade de provocar o Brandeburg da Quarta Leste. Mais tarde os dois puderam ser vistos contando causos e piadas enquanto comiam os pedaços da abóbora perdedora. E muito mais tarde Longo Bolseiro foi visto correndo e gritando assustado com uma cobra de pano presa às suas calças. A Aldagrim ainda faria mais algumas travessuras naquela noite como era seu costume afinal ele era um Tuque. No futuro seu neto Peregrin Tuque faria travessuras ainda maiores mas no final ele ajudaria a salvar o condado redimindo assim todos os Tuques aventureiros diante do povo pequeno. A festa do meio do verão acabaria no final do dia seguinte e Gandalf mais uma vez tomaria o rumo das terras a leste em direção à escuridão crescente que vinha de Mordor sem saber ao certo como conseguiria vencê-la mas ele estava voltando diferente como sempre acontecia cada vez que ele passava tempo com os pequenos uma gente maravilhosa os hobbits gente maravilhosa de Mordor de Mordor de Mordor de Mordor de Mordor e Mordor Amém. Amém.